Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Tire sua chinela. Já tirou a chinela? Eu já tirei o meu. Já estou bem relaxada e já estou pronta para te ajudar a relaxar e a dormir bem gostosa. Aproveita depois que você já tirar o chinelo, vê se você está inscrito aqui no canal. Se não estiver inscrito, se inscreve, por favor. E por favor, por favor, por favor, deixa o like. Like, 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 like. Deixa o likezinho que é muito importante para a varuzinha, para o engajamento do canal. Então, né, conforme você for deixando seu like, o canal vai sendo recomendado, mais vezes vai crescendo. E a gente vai crescendo. Enquanto você ganhar 50 mil, vai ter três dias. Olha só que maravilha. A gente só ganha. Só tem a ganhar. Ative o sininho de notificação também. E é isso. No mais, eu vim te ajudar a dormir, conversar um pouquinho. Não posso deixar de te ver um dia. Tô tentando ver todas. Eu vou fazer alguns sons com a boca. pra tentar ficar os hand movements. Os hand movements Um stepingsõe que eu adoro, né. E me pediram, viu? pra eu fazer isso daqui de novo. Eu vou pegar o meu pé, tá? Eu vou pegar o meu pé. Eu vou pegar o meu pé. Deixa eu prender aqui meu amor Branca é igual dos dois lados Branca é igual que eu vou fazer Opa, eu peguei o fone Estou bem embarassadinha Acabei de voltar na rua Opa, eu peguei o fone Opa, eu peguei o fone Opa, eu peguei o fone Vou passar um batom Na verdade ele é um protetor labial Da Nivea É de amor Ele fica meio Meio vermelhadinho Eu gosto Passa um pouquinho e você olha o cheirinho que bom Vou passar um batom Vou passar um batom Vou passar um batom Eu peguei o fone E aí E aí E aí E aí TJO curlingiram Seu Prontento quarters É um Éuchtas Tchau, tchau. 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 Por isso, apenas fecha os olhos e se deixe levar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.